O ViewModel do CS é o único do mundo dos jogos desde antes do CS 1.5. Na verdade, era único, porque o valorante copiou. Em outros jogos de FPS, por exemplo, o ViewModel é extremamente diferente, mas no CS temos a vantagem de poder alterar a posição de nossos braços. Mexendo pra esquerda, pra direita, pra frente, pra trás, para o alto, dá pra deixar até assim. Dessa maneira que, pelo menos na minha opinião, é a mais realista possível. Podem ficar tranquilos, isso não dá ban. Embora menos de 0,5% das pessoas utilizem esse ViewModel, confia em mim, ele é muito legal, é divertido e proporciona uma experiência que é a única no jogo. Falei que não dá ban, mas na verdade eu vou jogar uma partida com o ViewModel na conta do Polex, porque eu tomei ban na minha. Mas eu não tomei ban por usar o ViewModel, eu tomei ban porque eu aceitei a partida e saí do PC. E aí eu saí, né, fui desconectado, não voltei e ban. Vou aproveitar que eu tô na conta do Polex e vou mandar todas as skins dele pra minha conta. Ó, mandei tudinho. Agora eu só preciso, de alguma maneira, confirmar a troca lá no Steam Guard dele. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 e ViewModel realista. ViewModel que ninguém usa, mas que todo mundo deveria experimentar pelo menos uma vez. É por isso que eu vou deixar os comandos aí na descrição. Imagine, certo dia, a sua Steam apitar e ser uma notificação de troca do Cachorro 1337 te enviando uma faquinha, ou então, o Macabulo Jane. Saiba que isso pode acontecer e as chances são grandes. Afinal, nos últimos meses isso aconteceu com centenas de pessoas que me apoiaram, realizando qualquer depósito no keydrop.com com cupom DOG. Além de ganhar 10% de bônus e 50 centos de graça, caso seja o seu primeiro depósito, deixando o formulário que tá na descrição, você concorre a 15 facas aquecimento de aço, mais uma Cabulo Jane com adesivo raro do Fallen. 16 skins para 16 pessoas diferentes. Keydrop é o site de abertura de caixas mais confiável e utilizado no mundo. Lá, abrindo caixas muito baratas, você pode, inclusive, dropar facas. Então não perca tempo, o link do site e do formulário estão na descrição e, claro, jogue com responsabilidade. Esse filmado aqui é engraçado, velho. É outra sensação jogando, é uma experiência completamente diferente. Cara, como assim, mano? Não tá pegando as granadas. O sucesso dele tá todo configurado errado, velho. Meu. Não tô conseguindo puxar as granadas. Aí já era. Tem que ganhar na bala. Joga essa, hein? Aí, polex. Aí, polex. E eu vou pro 5K. Deixa isso aqui pro pai. Deixa aqui pro pai. Deixa aqui pro pai. Deixa aqui pro pai. Polex. 4 barra 0, irmão. A patente que você pegar aqui na MD10 da Inferno parte é culpa minha. Deixa eu pedir uma pausa aqui pra arrumar essas configurações. Senão não vai rolar jogar, não, mano. Manito. Olá, olá. Boludo, cabeça de rola. Olá, Manito. Você é Fluminense? Sim, Manito. Fluminense. 20 anos, galera. Tô zoando. E quase que são o Corinthians! Agora, agora ficamos. Não, 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 não. Tem pra cá, hein? Tem. Ó, vou pegar uma... Meu Deus. Está vendo. Flashpoint. O que aconteceria se, por um motivo desconhecido, alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral? O que a galera vai fazer? Filho da mãe, mano! O cara voou na minha frente. Bem, Manito. Bem, Manito. Buena, 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 buena. Ó, vou ensinar essa play só uma vez, galera. Vocês smockam aqui. Bangam aqui não era pra ser assim, mas banga essa de costas também, que ela... É, eu tenho um canal no YouTube, mano, me chamo Cachorron337. Cachorrão? Que isso, cachorrão? Daqui é outra, mano. Cara, essa de gol dele é bonita, hein, velho. Nossa. 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 Nossa, assim você me mata. Vou puxar uma alp. E esse jogo acabou agora. Manito, não muere, não muere, não muere, Manito, não muere. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Eu não tenho uma arma na mão, cara, acabou, acabou. Não, 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 não. Jogou muito, mas se perdeu, velho. Fazer um avanço em MF, matar um, voltar, abrir meio, matar outro, correr B e garantir o round. Vira a cara, vira a cara, vira a cara. Toma, corta. Larga. Nossa, que timing, velho. O timing, às vezes, joga ao seu favor, velho. Um caverna. Meio. Três e meio. Olha. Olha aí, quer jogar sério? Ah, mano. Aí, ó. Não, não entrega, irmão. Entrega, irmão. Junto, junto. Não, não, não. Vá com o seu time. Espera. Espera o seu time, mano. Boa, boa. Qual a M4 do Paulette? Ah, z-move, hein? Posto. Nossa. Mano, o Paulette tem as binds tudo trocadas, velho. Vou continuar avançando. Melhor, melhor. Bangonó, mano. Bangonó. 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 Ah, não. Esse cara tá cheatado. Ah, tá cheatado, pai. Essa bala aqui não tava em mim. Você tava mirando do CT. Cara, não vou nem passar a calma, porque eles não vão seguir. Se bem que não custa nada tentar, né? Ah, ruche, me, eh, MF. Vorta, banana. Vorta, banana. Será que segue? Que porra nenhum. Tem um. O outro vai sendo pulante. Caraca, Dai pra abrir aí? Que turista. Ah, mano. Cava legaliegen. Mas tem a perda. Vai vir nofelt. QueBrote. 放endo. Dele. Ah, mano. De fois um troll. Já vai bater com a stun sug. ainda. Três balas? Nem precisei. Nossa, tadinho. Ah, avançou o tapete. Ah, mano, o jogo tá apertando aqui, rapaziada. 9x7. Não vou comprar nada. Vou ganhar pegando arma do chão esse round. Olá, Marilene. Será que ficou sobrando algo aí pra mim? Jogar de AWP. Cara, essa AWP não tá tão realista, né? Nesse viewmodo eu deveria conseguir ver, pelo menos, mesmo que de maneira desfocada, né? Mesmo que um pouco de zoom, deveria conseguir ver o que tá na minha frente. O que vai jogar na frente, mano? Você tá 2 barra 13, velho. Tá cerca, na esquerda. 6. Vai. 7, 1. Joga, 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 joga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, mano, o que que ele viu olhar ali, paizão? Bom que o time ganhou, rapaziada. Bom que o time ganhou. Brudei muitos rounds, mas eu sei bem que no final ia dar pra garantir. Mano, valeu, galera, valeu. O de game. Vitória aí na conta do Polax. Vitória aí na conta do Polax.